A marca é o TCP, os cria tá de GG, então paga pra ver, se avançar tu vai morrer Te avisei que a gente baqueia muito fácil, a tropa é o terror do Rogério e do Celsinho E aí doce pedro, gente, tamo junto, tá trecho, tá calmo Como é ó, tá destravado, é bala, se virado, a tropa de três em três Joga o caveirão pro alto, não tenta, pompe o viado, os cria tá muito forte DR-10 e seguiçal e mata os canadas Como é ó, tá destravado, é bala, se virado, a tropa de três em três Joga o caveirão pro alto, não tenta, pompe o viado, os cria tá muito forte DR-10 e seguiçal e mata os canadas Mas pra que eu te cpi, os cria tá de GG Então paga pra ver, se avançar tu vai morrer Te avisei que a gente baqueia muito facinho A tropa é o terror do Rogério e do Salsinho Como é ó, tá destravado, é barro A tropa é o terror do Rogério e do Salsinho Joga o caveirão pro alto, tão tenta, pompe o viado Os cria tá muito forte, DR10, siguiçal e matar os canadas Como é ó, tá destravado, é barro A tropa é o terror do Rogério e do Salsinho Joga o caveirão pro alto, tão tenta, pompe o viado Os cria tá muito forte, DR10, siguiçal e matar os canadas Tchau